Se você estivesse jogando Murder Mystery e de repente uma pessoa aleatória combinasse a skin com você, qual seria a sua reação? Se você não me conhece, prazer. Eu me chamo Pietra e eu combino avatares com pessoas aleatórias no Murder Mystery pra ver a reação delas. E no caso, a pessoa que nós vamos combinar a skin hoje é esse garoto! Gente, mas assim, eu não sei se ele tá AFK, porque tipo, ele não se move, ele não se mexe, então eu tô com medo de combinar a skin com ele. Tipo assim, ele simplesmente sai do jogo, sabe? Mas, mas, eu sou uma pessoa assim, mas assim gente, eu tô confiante que vai dar certo, sabe? Porque eu olhei assim, eu dei de cara assim na skin dele e falei, preciso. Então, cara, só que eu tô com muito medo de ele sair do jogo. Eu não tenho nem noção do medo que eu tô de eu copiar e aí simplesmente sair do jogo. Moço, volte à vida, por favor, volte à vida, volte à vida! Gente, eu acho que deu certo, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Então, vamos combinar a skin com ele! Uhul! Tá, ok, eu acho que ele não vai sair do jogo, assim eu espero, né? Qual que é o nick dele, gente? Achei, achei! Tá, vamos comprar então a calça que ele tá usando, Pink Hello Kitty. Gente, eu amo avatar de Hello Kitty, simplesmente adoro, adoro. É assim, uma paixão, sabe? Eu amo roupas de Hello Kitty, gente, adoro. Então, vamos combinar com ele, né? Tá, que mais que ele tá usando? Esse daqui. Ah, vai, não saiu tão, tão caro assim. Então, acho que tá tudo certo. Beleza, beleza, beleza. Agora, vamos para o Roblox trocar e colocar essa roupa maravilhosa. Aqui estou eu no Roblox e vamos começar pelo cabelo, pessoal. Vamos começar pelo cabelo. Ele tá usando um cabelinho preto, então vamos colocar um cabelo preto também. Eu acho que esse aqui vai ficar muito fofinho. Aí tá, ele tá usando essa face, aí eu vou deixar ela mesmo. Ele tá usando a Corblox, então vamos colocar a Corblox. Gente, ele tá usando aqueles acessórios pra Corblox, então eu vou colocar um também pra gente combinar, sabe? Não é a mesma, mas é parecida. Aí tá, falta o quê? A blusa, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Tá, vamos ver o resultado disso. Vamos ver o resultado disso. Ai, meu Deus. Que fofinho! Que fofinho, amei! Galera, e o resultado final ficou assim. Vai falar que não tá uma gracinha, porque eu sei que tá. Por favor, não me diz que ele saiu do jogo. Não, ele não saiu, que susto, gente. Eu jurei que ele tinha saído do jogo. Tá, ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu tava expectando, ele não tava aparecendo. Aí eu pensei que ele tinha saído. Eu tava até assustada já. Ok, gente. Agora ele tem que ver, né? Agora ele tem que ver, porque, tipo assim, ele não volta à vida, não joga. Eu não tô entendendo isso, moço. 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 Gente, será que ele tá vendo? Tipo, ele não tem reação? Ou será que ele não tá online, simplesmente? Tipo, ele tá offline, aí fica. Não sei. Ah, gente, eu não sei. Mas que a Esquinha ficou bonitinha, ficou. Isso a gente não pode negar. Tá uma gracinha. Tá, tipo, muito bonitinho. Ah, ele tá... Ele voltou. Você vai ver? Moço? 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 Ele viu. Ele viu. Tá, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele ficou do meu lado. Ele ficou do meu lado. Ok, ele viu, ele viu, ele viu. Pelo menos ele viu, né? Pelo menos ele viu. Tá, gente. E aí, será que ele gostou? Será que ele gostou? Será que ele gostou? Não sei. Não sei. Oi, moço. Nossa, ele saiu de perto de mim. Que que é isso? Que que é... Tô me sentindo... Nossa, eu tô muito triste. Tá, ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Vou fazer uma dancinha aqui pra ele, gente. Calma aí. Se liga. Nossa. Moço, para de sair de perto de mim. Gente, eu não sei se ele gostou. Eu não faço a mínima ideia. Moço. Moço, a gente tá combinando. Moço, por favor. Moço. Moço. E aí, gente. Ó aqui, ó. Pera aí. Ah, ficou uma bonitinha a skin, gente. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei essa skin. Olha que gracinha. Ah, pessoal. Eu não sei qual foi a reação dele. Se ele gostou. Se ele não gostou. Sei lá. Sei lá, gente. Ele tá... Cara, eu não sei. Eu não sei. Parece que ele tá jogando. Mas parece que ao mesmo tempo ele não tá jogando. Que ele tá meio offline. Sei lá. Não sei. Gente, eu acho que eu vou achar outro servidor. Outras pessoas pra gente copiar. Eu acho que esse moço aqui, ele... Ele... Tá vendo? Tipo, ele tá jogando. Mas ele também não tá jogando. Tipo, ele tá... Ele fica... Joga um pouquinho e aí ele para. Então, eu acho que eu vou achar outro servidor. Mas, ok. Pelo menos a skin ficou bonitinha. Vamos... Mas vamos achar outras pessoas pra gente combinar a skin, né? Vamos achar. Vamos achar. Vamos achar. Pessoal, eu acabei de entrar em outro servidor. E adivinha que skin a pessoa tá usando. Calma aí. Simplesmente da Hello Kitty também. Eu sou... Cara... Eu sou incrível. Eu sou incrível. Pode falar. Enfim, vamos copiar a skin desse garoto, né? Que eu... É muito bonitinho, gente. Por que que toda a skin da Hello Kitty consegue ficar bonita? Tipo... Como? Sabe? Como? Enfim, vamos copiar a skin dele então. Fazer uma versão feminina que eu adorei. Muito gra... Muito... Muito linda, gente. Muito linda. Tá, beleza. Como ele não tá usando as outras roupas que eu comprei, né? Quando eu tava no outro servidor. Eu vou ter que comprar de novo. Então... Vamos lá, né? Vamos lá. Mas... Acho que também não vai sair assim tão caro. Eu espero, né? Que não saia tão caro. Tá. Comprei. Agora vamos comprar o óculos. O óculos. Gente, normalmente eu não compro, tipo, muito colar essas coisas. Por quê? Às vezes, tipo... A pessoa sempre, normalmente, tá usando um corpo diferente do que eu tô usando. Então... Não vai ficar igual. Porque no Roblox tem, tipo... As roupas diferentes. Enfim. Tipo, esse aqui, ó. Se eu comprar, vai ficar totalmente desproporcional. Vai ficar muito estranho. Então, por isso que eu não compro. Mas... Ok, gente. O menino tá ali. Então... Vamos para o Roblox montar essa skin maravilhosa. Uhul! Beleza. Aqui estou eu no Roblox. Então, vamos começar. Eu vou começar colocando a Corblox, né? Já que ele tá usando ali, a gente coloca também. Ele está sem cabeça. Mas... Eu vou colocar um cabelo, gente. Eu vou pôr um cabelo. Tem cabeças. Aqui. Headless. Mas... Vamos colocar um cabelo, né? Pra não ficar totalmente sem. Eu vou colocar o mesmo, gente, que eu tava usando. Agora, vamos colocar as roupas. A roupa, né? Que ele tá usando também. Aqui. 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 Beleza. Ele, pelo menos, tá jogando, né, gente? Ele, pelo menos, tá jogando. Então, tipo assim... Acho que vai dar tudo certo. Pera. Vamos trocar o cabelo, gente. Acho que não ficou muito legal esse cabelo. Vamos pôr esse aqui. Vamos ver como que fica. Bonitinho. Bonitinho. Vamos reiniciar pra ver no jogo. Gente, ficou assim. Eu não sei se eu gostei muito desse cabelo. Tá vendo que o óculos, ele tá, tipo, muito pra cima? Não... Não estou entendendo isso. Não tô entendendo. Mudei de cabelo. Eu vou deixar esse daqui mesmo, porque o óculos fica, tipo, muito pra cima e pega na franja. Mas vai ficar assim. Não tô nem aí. Agora, tá. Vamos ver se eu tenho as armas que ele tá usando. Eu tenho a vermelha. Vamos colocar ela, então. Essa daqui que ele tem, eu acho que eu não tenho ela. Ai, faltou o brinco. Verdade. Mas não vai aparecer na minha skin, gente. Aparece sim. Ah, mas eu não vou gastar. Nem sei qual vai ser a reação dele. O importante é que a gente já comprou. O importante é que a gente já comprou. Agora, vamos esperar ele vir aqui pro lobby, né, pra gente ver qual vai ser a reação dele. Ok. Acabou a partida. Agora, ele precisa perceber. Agora, ele precisa perceber. Cadê ele, gente? Cadê ele? Ele tá ali. Ele tá ali pulando. Ele tá pulando. Ele tá pulando. Eu quero que ele veja. Eu quero que ele veja. Calma. Será que ele vai ver? Não sei. Moço, para de pular, pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, ele... Mentira. Que ele passou por mim e não viu. Mentira. Mentira. Não, isso não é possível. O quê? Não acredito que ele não me viu. Isso não é possível. Não, não, não. Isso não é possível. Ah, gente. Eu vou ter que mostrar pra ele, então, né? Eu vou ter que mostrar. Calma. Vamos atrás dele aqui, ó. Cadê ele? Ele viu? Ele viu, né? Agora, ele viu. É possível que ele não tenha visto. Ele mandou na... No chat. O que é isso, moço? Gente, será que ele gostou? Não sei. Ele tá... Ele tá se escondendo. Ele tá se... Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. O que é que ele tá se escondendo? Por que você tá se escondendo? Por que você tá se escondendo de mim? Por quê? Por quê? Ele mandou dois pontinhos no chat. Ele mandou dois pontinhos no chat. Vamos fazer aqui. Vamos dançar aqui, ó. Ele reiniciou! Não, 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 não. Ele não fez isso. Não acredito. Não acredito que ele reiniciou. Gente, eu acho que ele não gostou muito. Eu acho que a reação dele foi meio negativa, sabe? Em relação à minha skin. Cara, eu não acredito. Vamos reiniciar também. Vamos reiniciar também. Vamos reiniciar também. Porque eu sou assim, sabe? Ele reinicia e a gente também reinicia. Eu, hein? Tá achando que só você sabe reiniciar? Tá achando que só você sabe reiniciar? É, é, é. Eu também sei. Eu também sei. E agora eu vou te perseguir. Ah, gente. Eu não sei, cara. Eu não sei se ele gostou. Nossa, a menor ideia. Não faço literalmente a menor ideia. Ah, mas, véi. Ficou bonitinho. Qual skin vocês gostaram mais? A primeira que eu coloquei? Ou essa daqui agora? Eu acho que eu gostei mais da primeira. Mas essa daqui também ficou muito bonitinha. Gente, esse menino. Cara, esse menino. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Eu tô perseguindo o menino. Ele tá fugindo de mim. Ele tá fugindo de mim. Vem aqui. 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 Para de fugir de mim. 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 Gente, ele tá fugindo de mim. Por quê? Eu sou uma pessoa tão atenciosa. Tão legal. Gente, ele mandou um emojizinho assustado. Ele mandou um emoji assustado. Ele mandou um emoji assustado. Eu vou dar uma pizza pra ele, gente. Vou dar uma pizza pra ele. Aqui, moço. Uma pizza, tá? Uma pizza. Uma pizza. Gente, ele tá... Ele tá assustado! Vem aqui agora, ó. Pizza, 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 pizza. Para de fugir de mim! Para de fugir de mim! Para! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Cadê ele? Ele reiniciou, cara. Socorro! Tô presa! Galera, eu não gravei. Mas ele me enviou pedido de amizade. Ok! Ok! Pra quem não tinha gostado, né? Pra quem tava fugindo de mim. Agora me enviando pedido de amizade. Hum! Hum! Bom, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. E...